Pega Pega Ele não vai cagar mais não rapaz, tira aqui Ah sim, tá bem Segura na mão do papai que é pra Você desabafar Botar tudo que tá aí dentro pra fora Eu me assustei Né Desabafa Desabafa Eu me assustei Olha lá dentro pra tu aí ó Pare de grito mamãe, pare Desabafa né tudo Que você tem aí dentro Você é besta Eu tenho É O que O que você ia procurar aí Eu me assustei Ele dormindo de aro Ele até dormindo Pega aí Ele dá que acabar aí Olha aí O que é que tu tá procurando aqui? O que é que tu tá procurando aqui? Bosta. Pega. Tá bom já. Ele vai pegar mais.